O que é verdadeiro do campo que fica pelo mar Quando você é um perfume de você e narar E nada é minha vida, meu sorriso inteiro sonhado E nada é meu grande do mar Eu gosto quando eu vejo teu olhar, meu vermelho olhar Dizendo pra mim, meu amor E nada é minha, que tinha que me fazer o bem Não toco minha mano e nada é comigo Pode! Pode, mano! Pode! 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 Vamos lá pra mim, vamos lá pra mim, meu amor E nada é minha, que tinha que me fazer o bem Eu não reforço minha, que vai ser a tua forma de amor E nada é minha 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 E nada não vai te rolar Eu gosto quando eu vejo o seu olho no meu olhar Dizendo pra mim, vem pra mim E nada é minha querida